Ai, como você tá bonito, como você tá bonito, bonito demais, por Lourdes, né, Chá? Ele tá muito bonito, luz da minha vida, sol, esse é o sol que ilumina e esquenta a casa do seu avô que esquenta toda a minha vida. Esse é meu sol, de verdade, e olha como está parecido comigo, olha a verdade, olha aqui, olha a verdade, mostra a mamadinha e eu aqui, mamadinha e vou, muito, não é verdade, é muito parecido. Ah, Raji, Lavi, olha como esse menino está parecido comigo. Raji, Sahili, telefone, é do Brasil. Brasil. Alô? Quem? Lucas Garrido. Desculpe, mas deve haver algum engano. Não, 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 não tem engano nenhum. Eu sou Lucas, eu sou noivo da Duda. Como? Claro, eu vou estar na Índia no mês que vem. Desculpe, mas eu não vejo sentido algum... Eu gostaria apenas de ter uma conversa com você. Não, não, eu prefiro não adiantar nada agora. Ari, você pode me procurar. Estranho. O que foi? Negócios, por favor. Negócios. Negócios. Então, ligou? Estou bem. E não sei se fiz a coisa certa. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu fiz bem ou se eu fiz mal. Tira logo essa dúvida. Eu me sinto num direito disso. Claro. Eu... Eu não estou confortável nessa história com a Duda. Bem que eu falei, né? Não se precipita, mas você foi logo registrando o menino, assumindo tudo na vida da outra. Eu quis fazer isso. Eu sei que às vezes eu não penso, mas... Bom, se esse cara aparece reivindicando o filho, eu posso levar um processo nas costas. Eu registrei o menino como se fosse meu. Como é que você está com a Duda? Eu adoro a Duda, cara. Mas está esquisito. Eu não sei, pai, era uma coisa estranha do nosso. Não sei. Eu sinto que está esquisito. Vocês não estão morando juntos ainda? Eu acho estranho vocês não estarem morando juntos. Boa pergunta. Eu também acho isso muito estranho. E aí? A menstruação veio? Não, Chiara. Essa história está me deixando agoniada. Ah, eu pensei que fosse uma boa notícia. E nas atuais circunstâncias, não, né? Pois é. Essas atuais circunstâncias. Eu queria saber por que esse clima entre você e o Lucas, ah? Ai, Chiara, o Lucas, ele tem um ciúme irracional. Eu não sei como lidar com isso. Ele já sabe dessa possibilidade de gravidez? Não. Não, eu não falei com ele ainda. É ele. Alô? Oi, Lucas. Você o quê? Lucas, para de brincar. Fala sério. Não, peraí, Duda. Por que te incomoda tanto eu querer resolver isso? Esclarecer as coisas de uma vez por todas? Não me incomoda tanto. Não é isso? Não, me incomodou sim. Não, dá pra ver que você está incomodada com isso. Bom, tá bom, Lucas. Depois a gente conversa, eu estou de saída. Tá bom, tá bom, tá bom. Tchau. Ê... Brigaram de novo. Você não acredita, o que ele fez? O quê? Ele ligou para o Raj? Não. Fecha, fecha, fecha essa porta. É, Bamba. O que é isso? O noivo da feranga estrangeira? O que ele quer? Conversar comigo, Marli. Sobre o que eu não sei. Não sei. Não sei.